Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui, toda de verde, num cenário verde, inclusive eu tô breguíssima, né? Tá tipo, muito brega isso, mas foi a única parte de baixo verde que eu encontrei no meu guarda-roupa! Mas o que importa é o quê? Eu estou camuflada neste mato, porque hoje eu estou aqui pra mais um desafio de comida! Simplesmente passarei o dia inteiro comente comidas verdes! Eu confesso que eu acho que verde é uma das cores mais difíceis, porque assim, a única coisa que eu consigo pensar de verde é coisas muito saudáveis! Então vai ser um vídeo muito saudável, tipo alface, pepino, limão, cúcula, pinafre, só! Bom, bora juntos pro mercado, que aí eu acho que lá a gente consegue visualizar as coisas, consegue pensar em umas coisas a mais! Fechou? Então bora, 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 bora! Acabei de chegar no mercado e realmente assim, essa parte é o paraíso, né? Tem muita coisa verde, limão eu não vou estar querendo comer não! Abacate, em últimos casos, pera talvez, maçã... Maçã, porém maçã é branca dentro, né? Cuiado é meio rosinha dentro, esse é o problema! Quando eu descascar vai ficar verdinho! Olha, até encontra umas coisas verdes, mas olha isso! Pera, espinafre, abobrinha! Gente do céu, eu não sei se tem cara de ser gostoso isso! Gente, é engraçado que quando a gente faz esses vídeos, a gente começa a reparar em tudo que é verde! Eu nunca tinha reparado a quantidade de embalagens verdes que tem no mercado! A embalagem é verde, porém o conteúdo não é! Que pena! Aí não adianta pra mim! Olha, vou confessar, já achei mais coisa do que eu imaginava! Eu falei que esse vídeo ia ser fitness, mas eu confesso que eu não esperava por tanto! Neste momento, são 9 e 16 da manhã, eu comprei abacaxi, que não é verde, mas comprei limão, couve e... Olha como eu sou chique! Gente, eu tô muito dona de casa, né? Cês sabem! Eu simplesmente vou colher as minhas hortelãs, bem camponesa, vindo colher os meus hortelãs pro meu suquinho verde! Gente, com uma mão eu vou estragar todas as minhas plantas, então deixa eu colher aqui e já mostro pra vocês! Olha que linda minha hortinha, gente! Eu sou muito dona de casa! Tcharam! Aqui estou, eu tenho uma formiga! Formiguinha, sai daqui! Vocês não devem estar fervendo uma formiga pra ela estar bem no cantinho, mas tem uma formiga andando por aí, eu não vou matar ela! Então se, por acaso, aparecer alguém, vocês já sabem que é uma formiguinha! Que eu tô aqui, linda, bela, no meu café da manhã, fiz um suco verde! Ótimo! Saudades da minha vida fitness, eu tomava isso todos os dias de manhã! E como eu não ia sobreviver só de suco, né, a manhã inteira, eu também peguei uvinhas! Eu comprei aquelas uvas sem semente, sabe? Gente, eu sou apaixonada por essa uva! Hum, tô muito feliz com esse dia! E um kiwi! Olha que lindo! Eu acho o kiwi muito bonito! Olha que fruta perfeita! Deus é perfeito mesmo, né? Hum, que delícia! Tá super docinho! Bem verdinha, ela toda verdinha! E a formiga continua andando pela câmera! Dois mil anos depois... Olha quem apareceu morrendo de fome! Se não é ela, o brócolis ambulante! Se não é ela, a árvore ambulante! Se não é ela, a alface! Não, não é! É ela! Carol Brasilinho morrendo de fome, porque eu tô cheia de fome! Aquela frutinha não me serviu pra nada, nada, nada! Nem um pãozinho de café da manhã! Só uma frutinha não vai dar! E um suco verde pra limpar tudo, porque fez uma ali pro meu corpo! Sim, aqui estou! 1h04 da tarde! Porque preciso fazer o meu almoço! E eu comprei umas coisas pra preparar um almoço assim, bem verdinho e bonitinho! E a gente vai lá juntos fazer, bora? É o seguinte, eu comprei ervilha, comprei azeitona, ambos super verdes! E também comprei os ingredientes pra fazer uma panqueca e coisas verdes pra tentar deixar a massa verde! Ou seja, o meu almoço será uma panqueca de ervilha e azeitona! E foi tudo que eu achei pra fazer recheio verde! Olha que coisa mais linda que ficou minha massa! Eu bati espinafre, bati couve, bati tudo que tinha de verde! Manjericão, hortelã... Eu não sei se vai tá boa, mas que ela tá linda, ela tá! Olha que linda a minha panquequinha! Gente, eu acabei de pensar em uma coisa! Eu amo ervilha, eu queria comer ervilha! Não tenho abridor, não comprei o abridor, não sabia que não tinha! Na minha antiga casa eu tinha, mas aqui eu não achei! Então, eu não vou correr risco, porque eu acho muito perigoso abrir com faca, nunca façam isso em casa! Então a minha panqueca vai ser recheada de azeitona mesmo! E eu tenho maionese verde! Aqui está ela prontinha, a massinha! Aí eu vou passar uma maionese verde, eu amo maionese verde! E colocar azeitonas verdes! Haha, eu achei um abridor de lata! Olha, querida, queimou um pouquinho aqui! E eu consegui as ervilhas! Então agora a minha panquequinha está pronta! Eu vou confessar que eu não acho que vai estar muito gostoso isso! Mas, pelo menos tem proteína, tem carboidrato, já tem uns nutrientes muito melhores! E eu comi frutinha de manhã, então está tudo bem, está tudo saudável, está tudo mara! Então vamos provar! Eita, caiu metade... Chega! Meu Deus! Para de cair! Hum! Ficou bom! Meu Deus! Adorei! Hum, 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 hum! Hum, aceitam! Agora, 4h39 da tarde, eu acabei de terminar uma reuniãozinha por computador, né? Que estamos fazendo tudo dentro de casa! E eu confesso, eu fui bem generosa com o meu lanchinho da tarde! Tudo que eu vi de verde no mercado, eu deixei para o lanchinho da tarde! Então, olha só! Comprei MM, porque eu vi aqui, ó, que tem MM verde! Então, teremos chocolatinho, teremos chocolatinho para o lanchinho da tarde! Também comprei amendoim verdinho, sabor... Eu não tinha visto esse detalhe, mas o que importa é que ele é verde! E também, vocês tinham que me ver no mercado selecionando isso aqui! Por quê? Tinham várias embalagens! Aí, eu fui apertando assim, e eu vi que nesse aqui tinha pelo menos 3 verdes! Então, eu já garanti pelo menos 3 ursinhos verdes! Será que eu vou ficar meio mal com essa mistura toda de amendoim com balinha com chocolate? Acho que não, né? Acho que tá tudo bem! Então, eu vou começar pelos MM's! Gente, cadê os MM's verdes? De novo, não! Quando eu gravei comendo tudo vermelho por um dia, tinham vários verdes, nem um vermelho! Hoje, eu já vi vermelho aqui! Eu não tô vendo verde! Vou pegar um potinho pra gente separar, porque eu tenho fé, eu tenho esperança de que vai ter um chocolate verde! Agora é a hora da verdade! Temos um... Olha aqui os vermelhos, gente! Quem não assistiu o vídeo de vermelho, corre depois desse vídeo pra vocês verem que não tinha umzinho! Olha aqui, quatro! Sacanagem! Mas temos aqui dois, três verdes! Tudo isso de chocolate? Nossa! Mas eu não vou reclamar, não, né? Melhor três do que nenhum! Então, hum... Com amendoim ainda! Comi meu chocolatinho, agora vamos lá pra mais uma saga! Olha como eu abri o negócio! Ali viemos verdinho! Verdinho, verdinho! Gente, tem mais! Tem mais três! Um, dois, três... Caraca, eu escolhi muito a embalagem certa! É, agora eu acho que acabou! Mas tinha seis, é muita coisa! Hum... E agora, já que eu vou ter que ficar provando os vídeos, eu vou ficar com um aperitivinho verdinho do meu lado! Tcharam! Olha ela! Cheguei aqui como? Pronta para o meu jantar! A luz de velas, eu comigo mesma! E é isso! Comendo o quê? Salada! Porque eu fugi! Eu até fui criativa o dia inteiro, eu consegui fugir! Mas não tinha como, né? A rufaça, ela ia ter que aparecer uma hora ou outra! E antes que eu esqueça, eu não vi você deixando like nesse vídeo! Então eu vou ficar aqui, ó, esperando! Deixou? Ainda não? Deixa aí! Boa! E também, comenta quais os próximos vídeos que você quer ver aqui no canal e se inscreve neste canal maravilhoso! Agora bora comer! Então aqui estou eu neste momento, 9h25 da noite, eu comprei esse Powerade de uva verde, deve ser bem bom! Como que abre? Gente do céu! Nossa, muito gostoso! Adorei! E um lindo e maravilhoso prato cheio de saladas verdes! Eu cortei um pepino aqui, né? Eu vou confessar pra vocês, eu até tentei dar uma fugida da salada, de comer só salada, eu ia fazer também uma sopa aqui, ó, caldo verde! Também não, né? Eu ia fazer o caldo verde! A salada eu comprei só como segunda opção! Porém, tá tão quente, mas tão quente que eu prefiro comer salada! Eu gosto de salada! É uma das coisas que eu mais gosto na realidade, mas eu gosto de, sabe, colocar uma cenourinha, uma beterraba, coisinhas assim! E não só a salada verde, mas tudo bem, né? Estamos aqui completando o desafio e estamos chegando no final do desafio, então tá tudo ótimo! Mas nem tudo está perdido! Como eu sabia que eu ia comer ou caldo verde ou salada, eu comprei uma sobremesa! Comprei um picolé de pistache Sicília, achei chique, caríssimo, caríssimo! Vamos ver... Ah, ele é verdinho, depois de agulha, deu uma derretida, né? Porque eu fui no mercado e estava muito calor! E aqui temos ele, um sorvetinho verde! Nossa, muito bom! Hum, valeu a pena ter comido a salada! Aqui, ó! Hum, 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 muito bom! Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado! Quem ficou até o final, comenta a hashtag verde, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo! Fechou, meus amores? Beijo, 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 amo muito vocês, tchau!